Olá meus amigos, comprei essa câmera de segurança aqui pessoal, paguei mais ou menos, sabe quanto custa essa câmera aqui ou não? Não tem ideia? Acho que eu tava vendo na internet, tava uns 67 reais mais ou menos, pode ser que vai mudar, vai variar o preço Se quiser falar alguma coisa aí pode falar, que eu já aproveito pra gente ver se o som tá saindo legal pra galera Eu vou deixar o link na descrição pra vocês, tá bom? No preço mais baratinho, eu vou ver se eu encontro mais barato ainda Mas o ruim de você comprar essa câmera aqui de segurança muito barato pessoal, é que tem umas que o aplicativo não atualiza direito Ou os chinês faz corte de custo e coloca o processadorzinho ruim dela, então às vezes você abre o aplicativo e demora 50 anos Por isso que eu falo pra vocês, se você vê essa câmera aqui abaixo dos 50 reais, já começa a suspeitar um pouco Porque é versão cheia de corte de custo dela, entendeu? E qual que é a vantagem dessa câmera aqui? É que você consegue colocar ela no bocal de lâmpada Então qualquer lâmpada que você tenha na sua casa aí, você consegue colocar no bocal Aí você vai fazer o que? Você vai ter que deixar a tomada ligada pra passar energia pra cá Uma coisa que eu acho legal nela também é que ela tem alto-falante e ela tem microfone Então por exemplo, vamos supor que você colocou essa câmera na sua cozinha E aí você, sei lá, tem alguém na cozinha e você quer falar alguma coisa com a pessoa Você pode entrar no aplicativo do celular e falar com a pessoa, vai sair som aqui nela E como ela tem um microfone também, a pessoa que estiver na cozinha vai conseguir falar com você Aqui também ela tem essa parte de baixo, dá pra você colocar um micro cartão SD Pra você armazenar as imagens que são feitas nela, ela fica gravando automaticamente E o legal desse modelinho aqui é que no aplicativo você consegue, lá dentro do aplicativo lá Você consegue colocar uma função que se tiver movimento ela vai gravar Se não tiver movimento ela não grava Então isso economiza espaço, você não precisa comprar aqueles cartões de 1TB Que custa uma grana, custa 10 vezes mais que essa câmera aqui pra deixar dentro dela Não, você compra o cartão mais simples que você conseguir Vou deixar o link dos cartões também micro SD que funciona nela pra você ir na descrição aí Poder comprar e poder usar Aí você compra esse cartãozinho, coloca Coloca essa função que ela só vai gravar se tiver movimento Ela funciona de boa, qualquer pessoa consegue instalar Isso aqui é câmera de segurança pessoal, que eu acho que todo mundo deveria ter Mas é às vezes até pra você que tem cachorro, tem gato em casa, tem festa Quer saber se tá tudo bem com o cachorrinho ou não Tem muita mãe aí que coloca essas câmeras aqui Como babá eletrônica Em vez de você comprar aquelas babá eletrônica Que a galera que vai pra Miami lá gosta de comprar e gastar 500, 600 dólares Você compra uma câmera dessa, compra um abajur Espeta lá dentro do abajur rosquiano lá pronto Você tem uma babá eletrônica porque ela tem infravermelho Pra você enxergar no escuro, beleza? Então é isso, acessa o link na descrição Se vocês quiserem eu gravo um vídeo Eu gravo um vídeo de como faz pra configurar ela Ah, ela veio com o bocal, não tinha nem visto Essa aqui já veio completa, já veio com o bocal Veio com os parafusos E o aplicativo aí pra você instalar aqui no manual Beleza? É isso, deixa aquele like, se inscreve no canal O link dela tá na descrição Muito obrigado e até um próximo conteúdo aí Valeu!